Olá, vamos treinar? Hoje vamos apresentar 5 exercícios de agilidade para o futsal. A agilidade é uma capacidade física extremamente importante no futsal, uma vez que ela determina a velocidade de reação durante as jogadas. E nesta aula vamos fazer exercícios com e sem a bola para melhorar um pouquinho dessa capacidade. Se concentre, respire, respeite seus limites para realizar os exercícios. Vamos lá? Para essa primeira parte da atividade, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma bola e quatro marcadores, que pode ser cone ou pode ser também garrafa pet. Para o primeiro exercício, nós vamos precisar de um cone mais afastado e outros três com espaços iguais. Você irá conduzir a bola até os cones, realizando o zigue-zague. E retorne até o cone inicial. Repita esse movimento por cerca de 10 vezes. Para o segundo e para o terceiro exercício, nós vamos precisar só de três marcadores. Então, você pode retirar o do meio e deixar um mais distante e dois mais próximos. Conduza, pare a bola, faça um giro sobre o cone, retome a bola e volte para o cone inicial. Conduza a bola até o último cone, pare, faça um deslocamento lateral e retorne com a bola até o cone inicial. Lembrando de repetir esse movimento por 10 vezes. Para o quarto exercício, nós vamos precisar de quatro marcadores, formando um quadrado com espaço de 3 metros entre eles. Realize uma corrida frontal, depois um deslocamento lateral e uma corrida de costas. Realize esse movimento por 10 vezes. Para o último exercício, nós só vamos precisar da bola e da imaginação para fazer um círculo. Imagine um círculo e faça a condução da bola com a parte externa e depois retorne fazendo a condução com a parte interna do pé. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto